No primeiro bloco, você falou sobre o papel da Firjan de formar as micro e pequenas empresas. Para as grandes empresas e grandes marcas, isso é muito importante também, porque são essas micro e pequenas que fazem parte da cadeia de fornecedores e a sustentabilidade nelas impacta diretamente no produto final das grandes empresas. Queria que você falasse sobre como a Firjan vem fazendo esse trabalho. Esse talvez tenha sido um ponto dos mais importantes do trabalho que a gente fez na Firjan nesse grupo de trabalho empresarial de ESG. A gente dividiu esse trabalho em três grandes etapas, vamos chamar assim. Uma primeira etapa que foi compartilhar... O grupo era formado, para ficar mais claro, por 10 empresas, empresas associadas à Firjan. Nós trouxemos especialistas em ESG dessas empresas, ou que tivessem alguma relação próxima com a temática de ESG. Nós começamos consolidando conhecimento e compartilhando conhecimento. Nós fizemos uma série de sete webinários, tratando de vários temas, a visão do mercado investidor, com a visão do consumidor, como é que a gente trata o fornecedor. Então, uma série de aspectos relacionados a essa temática de ESG. Com isso, foi possível a gente identificar, através de uma pesquisa que a gente realizou com 64 empresas, quais eram as melhores práticas disponíveis. E a terceira grande ação foi traduzir isso na forma de uma cartilha, vamos chamar assim, que foi uma publicação que foi disponibilizada, e está disponível hoje no site da Firjan, para orientar, especialmente, pequenas, micro, médias empresas, de como elas conseguem tratar essa temática ESG com exemplos, com boas práticas, com ferramentas. Então, é um pouco do resultado desse trabalho. E o que a gente percebeu? Ainda que você não seja de uma maneira generalizada, ainda que você tenha micro, pequenas, médias empresas, que tenham aderência a critérios ESG, de forma geral, você talvez precisasse dar esse suporte para que elas se organizassem de uma maneira melhor. Até porque, mesmo grandes empresas, elas acabam dependendo de uma cadeia de fornecimento. Lógico, alguns segmentos da sociedade têm cadeias mais longas, outros têm cadeias menores, mas, ainda assim, você depende de um fornecedor, de um subfornecedor, do fornecedor, do seu fornecedor. E como é que isso está dentro das festas? Como é que você pode mobilizar essa cadeia de valor a também aderir a critérios imétricas ESG? Então, é essa, por exemplo, você... Claro, uma empresa não deveria, por exemplo, comprar qualquer componente que ela vá usar no seu processo produtivo que seja feita, por exemplo, com trabalho escravo. Mas como é que eu faço exatamente para controlar isso dentro da cadeia? Tenho eu o papel fiscalizador, mas eu tenho o papel motivador para que isso não aconteça. E é lógico que você vai assumir compromisso, o seu fornecedor vai assumir compromisso. Então, você vai gerando a conscientização ao longo dessa cadeia de valor. Isso é importante. E essa publicação, ela traz essas ferramentas para que qualquer empresa de qualquer tamanho possa ter acesso e possa se organizar de uma maneira organizada, de uma maneira mais coordenada para agir e ficar mais aderente a métricas ESG. Isso é muito interessante, porque também faz parte do olhar para as grandes empresas de orientação desses fornecedores, de entender que o risco também está na contratação, às vezes, pelo preço e não pela qualidade, pela melhor qualidade ou pelos cuidados que essas empresas precisam ter para que toda a cadeia esteja ok e funcionando. Agora, para além disso, também tem um desafio grande, que é o de comunicar essas preocupações. Muitas vezes, para que possa se colocar a empresa de acordo com todas as questões ambientais, de governança, é necessário fazer investimentos. E isso acaba impactando no preço final do produto. Como é que é trabalhado isso dentro dessa cartilha? Teve algum olhar também para essa questão da comunicação, para evitar um termo que se aplica muito quando se fala em sustentabilidade, o greenwashing, você dizer, botar aquela tinta verde ali para dizer que é verde, mas, na verdade, não está de acordo e não está seguindo todas as normas. É, comunicação é fundamental em qualquer atividade que você vá fazer. Comunicar mal pode ser o insucesso de qualquer coisa. O cuidado que a gente tomou ali é exatamente de você permitir que as empresas se estruturem. você tocou num ponto que é delicado, que é questão do custo para fazer isso, e aí você tem que olhar o custo-benefício, não apenas o custo. Você já nota hoje, na sociedade, decisões de compra já baseadas em como essas empresas atuam, em como essas empresas se comportam no mercado. Então, você vai comprar um produto, e esse era um dos temas que a gente colocou na pesquisa que a gente fez. A sua empresa, ao adquirir um insumo, ela concorda em pagar mais caro por um produto feito por uma empresa aderente a critérios de métricas ESG? E esse é um ponto delicado, porque, ao mesmo tempo em que, naturalmente, você vai responder, não, eu prefiro pagar mais caro, por outro lado, a gente tem que entender como é que isso vai impactar na minha participação de mercado. Essa empresa, ao participar do mercado, os concorrentes terão o mesmo zelo, o mesmo cuidado, adquirirão insumos também de empresas, e, portanto, pagarão mais caro, ou seja, terem um nível de competitividade adequado. Mas eu acho que esse é o momento, talvez, vamos dizer assim, da dúvida durante a transformação. Eu acho que o mais importante aí, é a gente entender que, querendo ou não, a sociedade já está fazendo essa seleção, naturalmente, talvez em não todas as camadas da população. Então, é claro que você tem uma questão social importante para você analisar. Eu vou comprar um produto, eu posso pagar por esse produto? É um produto de primeira necessidade. Olha, ok, eu vou adquirir, mas eu tenho recurso financeiro para adquirir. Esse que eu sei que é feito de uma maneira, vamos dizer assim, ambientalmente adequada, e o outro eu não tenho tanta certeza, é claro que isso é um fator preponderante na definição de quem vai adquirir. Mas essas gerações estão mudando e vão fazer com que as demandas da sociedade acabem impulsionando as empresas a migrarem para critérios dessa maneira. Eu vou comprar realmente de quem tem um cuidado com isso. Não é fácil. Diria assim, não é fácil. E também como eu vou comunicar isso. Tem muita coisa que a gente vê na sociedade, por exemplo, empresas dizendo eu vou ser net zero no futuro, carbono zero. Há um grau de dificuldade muito grande. Quer dizer, uma coisa é ser carbono neutro. Não quer dizer que você não imita, mas você, ao mesmo tempo que você emite, você compensa aquilo. A outra é você dizer que você não emite. É muito difícil você dizer que na tua atividade você não vai fazer isso. Me diga. Está desligando a chave, né? E não funciona. Mas aí não funciona, né? Desligar a chave não vai funcionar, né? Mas há, por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu acho que no dia a dia das pessoas pode estar mais próximo, né? A maior parte dos automóveis vendidos hoje no Brasil são modelos que têm motorização flex. Ou seja, que você pode abastecer indissintamente com gasolina ou algo. em qualquer proporção. A gente sabe que o etanol, ele, para ser produzido, eu preciso plantar cana e por isso eu sequestro carbono. Então ele tem um ciclo muito próximo do zero, né? Apesar dele emitir, eu estou compensando isso no plantio. Diferentemente da gasolina. Então, se você quiser fazer a sua parte, se você tem um carro flex, você deveria abastecer seu carro apenas com etanol. porque isso estaria contribuindo com o meio ambiente. Agora, existe uma relação de eficiência entre o motor do veículo funcionando com etanol e o motor do veículo funcionando com gasolina. E essa relação, na média, você coloca o seguinte, se o preço do etanol tiver até 70% do preço da gasolina, vale a pena você abastecer com etanol. Se esse preço for acima de 70%, não vale a pena, porque na relação consumo-preço, você vai acabar gastando um pouco mais. Esse um pouco mais, de fato, fará a diferença? Então, talvez faça a diferença para o seu bolso, mas não uma diferença muito grande, mas para o meio ambiente fará uma grande diferença. Então, é um pouco isso, por exemplo, vou usar o meu exemplo. Meu carro flex, eu só abasteço com etanol. Talvez, se eu abastecer com gasolina, vai custar um pouco menos, mas eu acho que se eu tenho opção, eu optei por abastecer com etanol. É uma contribuição pequena, mas é uma contribuição para o meio ambiente. E é um pouco isso que a gente vai ver nessas novas gerações. A gente vê aquela, por exemplo, você tem aí as pessoas que não comem carne, e que a gente sabe que no ciclo de produção da carne, do bife, que chega na sua mesa, você tem consumo de água, você tem uma série de coisas. Não estou dizendo para deixar de comer carne, eu como carne, não estou dizendo isso. Mas essas coisas vão acabar impactando, então as empresas vão ter que se adequar a essas novas realidades. E é sobre a forma de fazer isso, o papel do poder público também nesse processo que a gente vai falar no próximo bloco, então não saia daí, e o enfoque política, economia e sustentabilidade caminha ao dia. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.